O Tribunal Regional Federal da Primeira Região aprovou hoje o acordo entre a Advocacia-Geral da União e a Samarco e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo para recuperação e compensação de danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. O desastre provocou mortes, destruição e contaminação do Rio Doce e da Costa do Espírito Santo.